Quanto tempo faz da última vez O motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três Pernoite depois do café, amor Mais uma vez E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente No celular na notificação Ela mandando a localização De espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Pega mamãe Eu sei que eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe eu falhei Amor você errou demais Amor você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena já não quero mais Amor você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta amor você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar se humilhar Não adianta nem chorar se humilhar Você me maltratou demais Amor você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode vencer a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Deixou a sua boca, foi embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Deixou a sua boca, foi embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar, se humilhar, correr atrás Ganhou um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo, menos ela É fogo, virei piada no meio do fogo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Mais uma noite sem amor gostou É, veio um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo, menos ela É fogo, virei piada no meio do fogo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Mas uma noite sem amor gostoso Através de si, venho comunicar O que eu chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém A noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si, venho comunicar O que eu chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém A noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Nessa casa tem Duas pessoas encanadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Uma noite de lua cheia, quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos, um cheiro suave E eu te juro, amor eterno, nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações te tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações te tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor dorme e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade É total É por amor E os corações te tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor É por amor É por amor Melhor eu rir Tudo bem Vai ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Já Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Eu já cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma Que magoa Que magoa Você me dizia Cuidado Mandar os recados Pro seu coração Eles podem errar O endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego Brigando comigo Por erros Que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa O seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma Que magoa Que magoa Só me interessa O seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma Que magoa Que magoa Foi com a dor Que eu aprendi A dar valor Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma Que magoa Que magoa Que magoa Dói tanto Nosso barzinho Mesa setenta De repente De repente cê entra De mãos dadas Com seu novo amor Sem reação Olha a visão Com a escorrega da mão Junto o coração Se espatifou Me desestabilizou de vez Tá recente demais Acabou Não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, você veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar, enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, você veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar, enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Que desculpa eu dou agora Pra falar a verdade Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado 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 Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos quando você renascer Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer 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 Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido 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 O som no talo Ouvindo Pablito O som no talo Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela Tome cana Tome cana na minha goela Tome cana na minha goela Vou perder de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo Pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá Mas não dá O motel Afrodite Perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano Vinte e três Perdeu um casal freguês Perdeu um casal freguês E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada, gente Um dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada, gente Um dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que é dourada, gente Um dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que é dourada, gente